Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. Eu diria que, reconhecendo que, contrariamente à política adotada durante um período de ajustamento económico de 2011 a 2015, de facto o capital humano tem sido entendido por este Governo como um capital com investimento com ganhos em saúde. Diria que, de facto, este, quer o 21º Governo, quer o 22º Governo Constitucional, assumiu como uma das suas prioridades, de facto, este reforço de recursos humanos, que hoje é da matemática, são praticamente 30 mil profissionais de saúde. E por isso, desde dezembro de 2015, o Serviço Nacional de Saúde tem, de facto, vindo a registrar este reforço significativo de profissionais, nomeadamente no grupo pessoal médico, como a Sra. Ministra já acabou de dizer, temos hoje mais 4.011 médicos especialistas, eu repito, 4.011 médicos especialistas, dos que existentes em 31 de dezembro de 2015, e dos quais 859 são médicos de medicina geral e familiar. Foi precisamente também o que sucedeu no âmbito do Centro Hospitalar de Setúbal, que registra um excesso líquido, como a Sra. Ministra também já teve a oportunidade de dizer, do número de trabalhadores, incluindo médicos especialistas, correspondentes, neste caso, a mais 16%, mais 37 médicos especialistas, entre os quais 27 médicos internos, com crescimento, respectivamente, de 16% e de 25%. Embora não em termos transversais a todas as especialidades que integram a equipa nuclear dos serviços de urgência, mas é bom termos esta perceção, sabendo nós, profissionais de saúde, quem são, de facto, as equipas que estão no serviço de urgência, que são nucleares nos serviços de urgência, eu diria que, nomeadamente nos serviços de urgência do Hospital de Setúbal, também neste âmbito se assistiu a um aumento do número de médicos especialistas, por exemplo, em medicina interna, como sabem, uma especialidade básica, mais 10 médicos de medicina interna, cirurgia geral, mais 4 médicos de medicina de cirurgia geral e mais 3 médicos de ortopedia. Isto é um reforço, fundamentalmente, nas especialidades capitais naquilo que são os serviços de urgência. Não obstante, também reconhecendo que, no caso particular do Centro Hospitalar de Setúbal, as carências, em termos de pessoal médico, eram significativas. Esta unidade hospitalar tem vindo a ser identificada em diversas especialidades também, como situada em zona qualificada de especialidades carenciadas, como é sabido, para os efeitos previstos no Decreto-Lei 101 de 2015. Harmonia com esse reconhecimento, e para além das autorizações de contratações casuísticas que foram sendo feitas ao longo deste período, obviamente, contratações sem termo, têm também vindo a ser atribuídos postos de trabalho no âmbito daquilo que são os procedimentos simplificados de seleção, o abrigo do Decreto-Lei 24 de 2016. E também a Senhora Ministra já falou, nos 145 postos de trabalho, com a adesão dos 81, uma taxa de retenção perto de 60%. Também referir o prémio de desempenho e o prémio do subsídio de risco, um prémio de desempenho que foi atribuído a cerca de 534 profissionais e um subsídio de risco a cerca de 984 profissionais, importa sublinhar também, como ponto prévio, que a carência de médicos especialistas em diversas áreas e estabelecimentos de saúde decorre do facto de, durante décadas, ter assistido a um desequilíbrio entre a procura e a oferta de profissionais. Eu relembro que quando acabei em 1986, o meu curso, entraram no curso de medicina 190 pessoas. Hoje estamos a falar de 1516 pessoas. Quer dizer, ao longo destes anos, esta entrada no curso de medicina inverteu-se na década de 90, porque durante os anos de 80 e de 90, houve de facto, os números eram estes. Portanto, é preciso olharmos para trás e recuarmos 4 décadas para perceber realmente este mercado e oferta-procura que existe hoje. E, em boa verdade, só de facto, a partir dos anos de 90 é que se conseguiu começar de facto a inverter aquela situação, aumentando significativamente o número de vagas nas faculdades de medicina. Portanto, com a intenção de reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde através da alocação de recursos humanos, em particular pessoal médico, foi aprovado também um regime especial para admissão de pessoal médico, de duas épocas, como sabem, a primeira e a segunda época, à categoria de assistente à carreira especial médica e à categoria da carreira médica de entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde. Este procedimento simplificado de seleção também permite um recrutamento de uma forma muito mais ágil do que há uns anos atrás. Hoje, em um a dois meses, nós fazemos as colocações, como também conhecem, há uns anos atrás, e não há muitos anos atrás, demorava cerca de 12 meses, um ano, para se fazerem estas colocações. E, por isso, o atual governo tem, de facto, procurado melhorar a distribuição de recursos existentes, incentivando também neste âmbito de planeamento integrado a nível de cada região de saúde, coordenado, como sabem, pela Administração Central dos Sistemas de Saúde. Apesar de todos os esforços também levados a cabo no sentido de garantir a suficiência destes recursos humanos, existem situações em que os mesmos se vêm na contingência de ter que recorrer à contratação de pessoal noutros termos, nomeadamente em termos de prestação de serviços, e também em termos de horas suplementares, que é, obviamente, os quadros legais e os recursos que temos. Dizer também que, relativamente a esta matéria, o atual governo procurou reduzir também este regime de prestação de serviços, constante de uma proposta que tínhamos para a Lei do Orçamento de Estado, de 2022, que majorava, de facto, o trabalho suplementar desenvolvido pelos médicos como forma de assegurar o funcionamento, mas, pronto, o Parlamento entendeu chumbar o Orçamento de Estado, mas, de generalidade, o que, de facto, atrasou este processo na redução do volume daquilo que são as prestações de serviço, o que não significa, o que não significa que o Governo não continue a procurar, ainda assim, ponderar outras soluções que concorram, de facto, para o mesmo objetivo. Muito obrigado.